Guardiã do Lar, Mães que Revolucionam o Mundo, escrito por Juliane Caetano Tópico de oração Orar ao Senhor para que quando meus filhos errarem, Ele me ajude a tratá-los de maneira como Deus me trata quando eu erro Dia 37 Somos imperfeitas, erramos muito. Tentamos acertar sempre, mas sabemos que é impossível. Como você se sente quando erra e é maltratada por causa do seu erro? Não é nada agradável ser tratada de maneira rude, com um dedo apontando, dizendo o quanto sua atitude foi prejudicial ou receber críticas ferrenhas de pessoas tão imperfeitas quanto você. Mas você já percebeu que temos a tendência de tratar aqueles que erram conosco dessa forma? Como seus filhos são tratados quando erram? Tenho convivido com filhos feridos por seus pais, que exaltam mais os seus erros do que as coisas boas que eles fazem, sem falar no medo que tem de errar, pois os pais gritam, usam as palavras feridas, acusam. Você já parou para pensar em como se sentiria caso fosse tratada da maneira como trata seu filho quando este erra? Não estou aqui dizendo para ignorar os erros de todos e deixar para lá, estou afirmando que precisamos refletir. Deus é um pai amoroso, benigno, que nos ama e nos aceita, mas não impede que as consequências dos nossos erros venham sobre nós. Só que ele nos perdoa, nos abraça e recebe de volta. Percebe a diferença? É difícil parar e pensar nisso no momento da irritação, quando se está com raiva. É exatamente por isso que precisamos respirar, refletir e deixar a raiva passar, para só então podermos agir. Nossos filhos precisam encontrar segurança em nós ou a buscarão em outros lugares. O convite hoje é para que você reflita a respeito da maneira como tem tratado seus filhos quando eles falham. É da mesma maneira como você gostaria de ser tratada? Você tem representado o amor de Deus por aqueles que erram? Vamos orar? Senhor, por favor, quando meus filhos errarem, me ajude a tratá-los da maneira como tu me tratas quando eu erro. Amém. Sugestão de atividade 15 passos para ajudar as crianças a aprenderem com os erros Primeiro, aceitar erros são normais. Ajude seus filhos a entender que todos cometem erros e você não espera que eles sejam perfeitos. Segundo, reconheça o momento de ensino. Reaja com a não intenção de punir, mas de ajudar seu filho a aprender com ele. Terceiro, explique o problema. Calmamente ajude seu filho a entender que é um problema que precisa ser resolvido e ajude-o a descobrir o que fazer para consertar. Quarto, depois de um erro, dê tempo para se acalmar. Espere que seu filho se acalme antes de discutir o erro. Ouça os problemas, mas, se possível, dê-lhe espaço para superar a frustração e o aborrecimento que o erro possa ter causado. É muito difícil para seu filho pensar com clareza quando suas emoções estão em alta. Quinto, ajude-o a aceitar responsabilidades. Incentive-o a admitir o erro e a assumir a responsabilidade por ele, em vez de culpar os outros. Sexto, reconheça ações responsáveis. Elogie seu filho se ele admitir um erro. Resista a tentação de fazer uma crítica, comentário, rótulo, punição ou julgamento. Sétima dica, vá direto ao ponto. Certifique-se de que você se atém ao erro em questão, em vez de mencionar quaisquer erros semelhantes cometidos no passado. Oitava dica, ajude-os a se desculpar. Incentive-os a pedir desculpas e discutir maneiras de fazer isso pessoalmente ou por carta. Nono, não os livros das consequências. Supere a tentação de resgatar seu filho das consequências de um erro. Ajude-os a perceber as consequências de suas ações. Décima dica, ajude-o a explorar soluções. Ajude-os a resolver problemas para encontrar maneiras de fazer as pazes. Décima primeira dica, pergunte o que ele aprendeu. Ajude-o a explorar o que aprendeu com o erro ou o que faria de forma diferente na próxima vez. Décima segunda, pratique o novo comportamento. As crianças aprendem desenvolvendo a memória muscular de dizer ou fazer a coisa certa. Portanto, faça uma dramatização em que você recrie o incidente e faça com que eles digam ou façam a coisa certa. Décima terceira, explique que a auto-reflexão é um ponto forte. Ajude-o a perceber os benefícios de aprender novas maneiras de reagir. Décima quarta, perdoe e esqueça. Depois que seu filho se desculpou, fez as pazes e falou sobre as lições que aprendeu, é importante perdoá-lo e certificar-se de que ele se perdoará. Também é importante não ficar tocando num assunto e seguir em frente. E por fim, a décima quinta dica, certifique-se de que ele saiba que você ainda os ama. Deixe seu filho saber que você o ama, não importa os erros que ele cometa, mas que tenha orgulho dele por sua determinação e coragem em lidar com seus próprios erros. Se você deseja imprimir esta atividade, na descrição desse vídeo e nos comentários tem o nome das minhas redes sociais, é só você entrar nelas e ter acesso a esse material e aos dos outros dias. Deus abençoe você e toda a sua família. Deus abençoe você e toda a sua família.